O bairro dos Lobos teve dois finais de semana de muita festa e diversão. Pelo quarto ano seguido, aconteceu a cavalgada ecológica, que saiu de Andradas até o bairro. Os participantes receberam troféus e participaram de almoço. Segundo os organizadores, mais de 100 cavaleiros de toda a região marcaram presença. E para animar, não poderia faltar a boa música. Eu que fui o primeiro organizador, resolvi procurar a comunidade e nós fazia esse evento para arrecadar dinheiro para a nossa capela, que nós estávamos começando, ecológica. Porque lá nós fizemos um ponto turístico, nós resolvimos fazer uma cavalgada ecológica. Nós temos uma tria também ecológica, que sobe até a Pé do Elefante. Veio de Andradas, de Serra dos Lima, veio de Bichura, veio uns de Jacutinga, do Pião, Campestrinho. E dando continuidade às festividades, aconteceu um evento dedicado aos apaixonados pela aventura. Motoqueiros, jipeiros e gaioleiros se reuniram para se divertir e para ajudar a comunidade. Teve também a terceira encontro de jipeiro, gaioleiro e motoqueiro. Teve mais ou menos umas 100 motos, umas 50 gaiolas e uns 30 jipes. Todos ainda participaram de um almoço, que foi em prol das obras da Igreja de Santo Expedito. Foi mais um momento de encontrar os amigos e colocar a conversa em dia. Com esses eventos realizados no bairro dos Lobos, os moradores conseguem ainda divulgar um dos pontos turísticos da cidade, a Pedra do Elefante. Divulgar a Pedra do Elefante, o ponto turístico, porque lá é um ponto turístico e o outro estava esquecido. Então nós estamos divulgando que vem gente de fora escalar pedra, procurar ali, estava esquecido. Então nós estamos limpando as trilhas, organizando tudo, o pessoal vem e está tudo limpinho para eles ir. Eu vou agradecer a prefeitura, o ponto turismo que ajudou nós, todos os patrocinadores que ajudaram nós. Não dá para falar o nome de todos, porque é muita gente. E agradecer as cozinheiras e todos que ajudaram a trabalhar lá, em prol da comunidade nossa. Obrigado. 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 Obrigado.